A primeira princesa da Corte de Soberanas de Teutônia, Mayara Atat. A turismóloga da Prefeitura e também organizadora do acampamento Farropilha, Ângela de Castro. O coordenador campeiro do acampamento, Maciel Vibuch. E o nosso prefeito municipal, o senhor Jonathan Branstrup. Passo de imediato a palavra a nossa primeira princesa, Mayara. Boa noite a todos. Sou Mayara, a primeira princesa do município e em nome da nossa Corte, quero convidar a todos para participarem do nosso terceiro acampamento Farropilha. Durante a semana teremos várias atrações que esperam por vocês. Hoje ainda no palco teremos Mano Lima e Oscentalos. Amanhã, às 15 horas da tarde, chegará a nossa Chama Crioula. E à noite teremos Checha Leira. No domingo teremos a apresentação da Orquestra de Teutônia. Na terça-feira teremos Chiquito e Bordoneio. E na quinta-feira teremos o show de César Oliveira e Rogério Lima. E logo após teremos Alma Crioula. E para encerar a nossa Semana Farropilha, teremos o nosso tradicional passeio de Bombacha, que será às 9h30 da manhã, com saída da Agrocenter aqui de Langiru. E à noite, para encerar, teremos o show de Cheguri e Luz de Candieiro. Contamos com a presença de todos vocês. Obrigada. Obrigada. Passa agora a palavra ao nosso coordenador, o Maciel. Boa noite toda gauchada. O nome de Gaúcho e de Bombacha aí. Com uma satisfação, uma alegria muito grande, como coordenador campeiro do terceiro acampamento Farropilha de Teutônia, a qual eu quero parabenizar e agradecer a toda esta gauchada de Teutônia, de todo o Vale Itacoari que nos visita. Quero primeiramente agradecer e parabenizar o prefeito Jonathan, a esta administração que já vem realizando o terceiro acampamento Farropilha de Teutônia. A ti, prefeito, a toda a equipe de trabalho realmente que não mede esforço para que saia que aconteça o acampamento em Teutônia e também onde Teutônia hoje está se formando um dos maiores acampamentos Farropilha do estado do Rio Grande. Do Vale do Taquarim, eu já tenho certeza que Teutônia está de parabéns e aí está com a casa cheia aí no primeiro dia da programação. Lembrando que grandes atrações sobem ao palco hoje ainda, uma vasta programação nós temos em todo, até o dia 20, que só é hoje o primeiro dia. Parabéns, comandade Teutônia, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores, a todos os tradicionalistas, CTG, CCT, piquetes, hotelarias, entidades, amigos tradicionalistas que se engajaram neste projeto. A todos os piquetes, são mais de 20 piquetes que compõem o nosso acampamento Farropilha também. Tenham todas uma ótima semana Farropilha, um ótimo festejo de Farropilha realmente, porque Teutônia recebe a todos vocês com muita alegria e com muito carinho sim. Um abraço e logo mais vai chegando o Mano Vini. E agora a gente vai pedir, para usar a palavra, ele que foi um dos entelizadores, lá desde o primeiro acampamento Farropilha, que foi uma ideia muito interessante para Teutônia, de juntar, de unir as entidades, né? E para a gente ter um acampamento Farropilha, agora a gente já está na terceira edição. Para a gente chegar na terceira edição foi muito trabalho, muitas pessoas se envolveram, mas a gente precisa ter sempre a nossa liderança e do nosso prefeito. Então, com a palavra, o prefeito Jonathan Preston. Muito obrigado. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui, essa noite iluminada. Primeiro, agradecer a Deus por nos permitir estar aqui, neste espaço magnífico, neste evento familiar, neste ambiente onde nós podemos encontrar amigos, amigas, famílias, pessoas que nós gostamos para comemorar o tradicionalismo. Hoje, que se inicia o nosso acampamento Farropilha, as atividades da Semana Farropilha de Teutônia. Eu quero saudar aqui a nossa princesa Maiara, que já passou toda a programação que teremos durante esta semana. Quero saudar e agradecer a Ângela, em teu nome, Ângela, toda a comissão organizadora por parte da administração municipal, secretaria, secretários, colegas, colegas de trabalho, enfim, a todos que ajudaram a deixar tudo assim como está. E o nome do Maciel, que é o coordenador campeiro deste acampamento Farropilha, eu quero agradecer a todos os parceiros, apoiadores, patrocinadores, piquetes, CCTs, CTGs, a todos que acreditaram mais uma vez neste acampamento Farropilha. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande, porque na terceira edição do acampamento Farropilha, nós já estamos com o primeiro dia com a casa cheia. Este ambiente aqui tem mais de 3 mil metros quadrados, ou seja, está praticamente lotado, nós percebemos a ansiedade de todos vocês para receber as nossas atrações artísticas, agradecer ao capitão Faustino, que fez a apresentação anterior, ele que é a nova geração da música tradicionalista, e está chegando aí, pessoal, para que nós possamos comemorar, aplaudir com muita força, agradecendo a presença de todos vocês, com todo entusiasmo, pela primeira vez em Teutônia, a lenda da música gauchesca, chega para cá, Banulí! 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 Banula! Banulí! 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 Pensas! Amém! O próprio Espírito Santo Meu filho segue o caminho Sempre é alegreito Rebrada teu semelhante Com igualdade e respeito Procura a volta das coisas Nem sempre escolhe os atalhos Encontra somente aquilo Que pague o teu trabalho Meu pai, com o teu exemplo Eu não me assusto de nada Eu vou crescendo em virtude Na tua vida virada Já fui menino de moço O reponto que já vivi Para ensinar-vos meus filhos Tudo que trago de ti Em nome do Pai, a força que vem da minha excelência Em nome do Pisanho Na Reola da Igreja Cantigas de Pai e Tinho Abençoando o seu canto Cantou-se um som pra opinar Do próprio Espírito Santo Muito obrigado, minha graça Boa noite, amigas e amigos Respeitado em todos Alegria de estar junto com vocês Nesta noite linda Alegria de estar junto com vocês